E aí galera, beleza? Nerdstone aqui com mais um vídeo de Factors Destiny. Eu estou em um canhão que não é meu, a gente tá invadindo a base perdida. Aconteceu muita coisa aqui e também teve uma mudança de planos. A ideia era fazer igual sempre eu faço, né? Calca a facção ali, organizar tudo certinho, invadir a base perdida e fazer aquele resumão. Só que isso aí não tava dando certo, então hoje vai ser diferente. Resumindo, só pra vocês não ficarem perdidos, esse canhão não foi a gente que fez, foi os nossos inimigos. Eles acharam a base primeiro, só que eles vacilaram no claim e daí eu claimei. Então, teoricamente, agora esse canhão é nosso. Já caí aqui em cima dos inimigos, pera aí, já vai começar o PVP maluco. Eu tô com o poder baixo ali porque eu morri uma única vez e foi de queda, mas na verdade eu não morri, eu não sei. Na minha visão, eu tinha caído na água, só que por algum motivo do além, ele achou que eu caí na terra e quis me matar. Mas beleza, o que eu não posso é morrer de novo aqui dentro e tenho que matar esses caras pra gente dominar a situação. Opa, lagou. Ah, mas não perdoo. Não perdoo, não, 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 deslagou. Esse aí foi por pouco, mas eu vou ter que correr porque minha armadura já tá quase quebrando. Acho que eu não vou pular ali na água não, se é louco, aquela água ali dá azar. Ficar aqui, ninguém vai me perseguir. Sair de ataque, beleza? Eu não tenho reparação, então eu faço assim. Pego uma armadura nova, quando tiver tudo quebrado, eu chamo alguém aqui pra vir reparar pra mim. A gente também trocou de base, mas isso fica pra depois. Vamos focar no mais importante primeiro, que é a base perdida. Cheguei. Já vou derrubar esse carinha lá? Será que ele morre de queda? Eu tenho um lançador. Ah, não, ele tem também. Tá, não vai rolar matar de queda, então vamos matar vocês no PVP. Um já foi, come cap, o outro vai, come cap senão você vai morrer. Come cap senão você vai morrer. Não, quase que eu mato esse cara. Ah, fiquei tonto, cara, com náusea, que isso? Me deram flechada, aquele efeito da flecha é mó chato. Quase que eu mato o cara no ar ali, você viu isso? Ficou com dois coraçãos. Aqui, sem elmo, sem bota, sem... O que é isso? Eu morreu, já era, nunca tem nada, mas foi. Boa, tá chegando a gang dos pati aqui pra dominar tudo, pera. Vão lá, eu vou ter que reparar de novo. O ruim do começo é que não tem set pra esbanjar, então tem que ficar saindo cada pouco. Ou quer saber, agora eu vou levar dois set. Agora o bagulho vai ficar louco, só vem. Cadê esses carinha? Vou matar geral. Ué, vazou todo mundo? Tá bom, buraco dominado? Bora voltar a atirar, vamos invadir essa base. Parece que tem que carregar o canhão, o carinha falou. É, realmente, eu vou lá comprar a TNT pra falar a real. Eu não tô gostando muito do canhão desses caras, tá falhando a TNT e gasta muito ejetor de impulsão. Mas o problema é que se eu trocar e fizer o meu canhão agora, lá na frente vai bater a TNT errado, né? Porque o tiro vai sair diferente. Então, por pior que seja, eu vou ter que usar isso. Meio falhado, mas tá indo. Olha em câmera lenta, dá pra ver que tá vindo duas TNT, tá separando. Isso é aquela coisa que eu expliquei, né? Não é bom. Passa as camadas bem mais devagar, o buraco fica muito mais largo do que o normal. Isso acontece porque a TNT não tá concentrada em um lugar só. Tem ejetor mandando pra um lado, ejetor mandando pro outro. E aí demora. É assim mesmo, manda um monte de tiro, mal passa numa camada. Bom, galera, mudanças de plano de novo, cara. A gente decidiu que aquele canhão tá muito ruim. Então vamos fazer um outro. Dessa vez vai ser dentro de uma caverna, porque os carinha da MX estão enchendo o saco. E aqui vai tá tudo fechado em volta. Então, a não ser que eles explodam, eles não vão conseguir entrar no nosso buraco. E assim a gente pode até garantir a invasão só pra gente. Bom, galera, canhão tá pronto e atirando. Como era de se imaginar, nossos inimigos explodiram tudo aqui do lado pra conseguir entrar no buraco. Só que a gente ainda tem uma vantagem. Trepezinha aqui embaixo. Cara, tá uma delícia. Mesmo que a gente não lucre invadindo a base, vai lucrar muito P4 e cap. Olha como é visto aqui de dentro. Não é nada muito bonito, mas é bem eficiente. O cara cai aqui, a gente vem por cima, já tampa ali, não sai nem com o lançador e já era. Morreu. Então, mesmo na minoria, tá mais tranquilo de dominar no PVP. Assim, eles vão começar a morrer muito e a gente, pra fugir, é bem fácil. Tá com a armadura quebrada? Pula aqui e pronto, já fugiu. Os caras tem que usar o lançador e correr ali. Eles não tem escapatória, eles tão cercados. Gostei da estratégia? Acho que vai dar bom. Só que eu tenho que carregar o canhão ali que já tá acabando as TNT. Galera, vocês não vão acreditar. Mais mudança de planos de novo. Olha isso. Claimaram o nosso canhão. Dessa vez, a gente vacilou e os caras dominaram. Então, não tem muito o que fazer, né? Tem que esperar meia hora aqui pra poder tentar claimar de novo se eles vacilar. Acho que o negócio vai ser assim. A gente deixa eles invadir. Tá vendo que eles tão atirando ali? Tão usando o meu canhão. Safadinho vocês. Mas beleza. Deixa eles invadir ali. Vou ficar só espiando. Quando tiver quase pra entrar na base, daí a facção vem em peso. E a gente só entra lá e lucra junto. Deixa eles bancar as TNT ali. Garoto espertinho. Até botei os golem na base pro pessoal farmar e pegar money. A galera tá todo mundo aqui reparando, se reequipando, né? Pra vocês aí devem estar bem de boas. Mas aqui já tá quase 5 horas que a gente tá tentando invadir a base perdida. E um fica atrapalhando o outro de PVP e gastando armadura. É da hora, mas já tá cansando. Então pra relaxar um pouco, vou abrir essas caixinhas de Halloween. Que eu ganhei de presente. Foi do Zeus. Ele é da facção. Pera, ele não tá aqui. É, ele não tá online. Mas ele tem um canal. Se quiserem passar lá, podem passar. Não. Opa! Dois super creeper. Isso aqui vai ser muito bom pra base perdida. E tem mais 5 caixinhas aqui que eu vou deixar pro próximo vídeo. Hoje vai ser só isso. Nem tem muito tempo pra abrir caixa. Tem que ficar esperto lá. Porque senão daqui a pouco os cara invadem. E a gente tá aqui só esperando. Olha lá a bola de fogo, cara. Melhor ainda. Isso aqui tira 5 de durabilidade. E dá pra arremessar. Explodir baú que tá voando. Até spawner. Mas acho que spawner não vai ter lá dentro. Normalmente só tem baú na base perdida. Mas não é que eu tô dando sorte hoje. Duas caixas. E as duas veio item bom. Ui, cara. Acho que já são 6. É bom sim, é claro. Mas se fosse alimiar. Daí eu chorava. A única que se viu Nerdstone é que só ganhar item bom na caixa. Olha lá. Última. Bloquinho, né. É claro. Tinha que estragar o clima. Mas mesmo assim. Foi bom. Creeper, bola de fogo. Agora é ficar preparado. E deixar os carinhas usar meu canhão ali. Não adianta ir lá tentar atrapalhar eles em PVP. Porque senão eu vou sofrer. No meu próprio veneno. Agora aquela trap é claim deles. Então eles podem construir. E se eu for lá. Tô lasgado, mano. Eles vão me trapar. E eu vou ser formado. Ó. O carinha correndo atrás de mim. Já vazei. Eles tão me perseguindo. Mas eu tenho que ficar de olho lá. Não pode vacilar. Bora uma missão impossível. Vou entrar aqui no buraco. E sair no lançador vazado. Eu só quero ver quantos camados já foi. Quando a gente tinha posse do canhão. Já tinha sido mais de 100 camadas. Olha agora. Tá gigante o buraco, mano. Meu canhão tá muito mais rápido. Na moral. Tá lá na frente, tá? Agora corre. Corre antes que eles fechem. É a única saída lá que eu tenho pra escapar. Vou nem tentar matar ninguém. Meu único objetivo é vazar daqui. Falou. Até um outro dia. Cara, eu vou entrar ali em calcafaxão. E chamar eles. Porque tá perto. Cês viram ali, né? Que eu não tô brincando. Uma hora depois. Aí, galera. Voltamos. Consegui claimar o canhão. Recuperei ele. A gente dominou o buraco. E tá passando camada. O plano era esperar eles invadirem, né? Mas vacilaram de novo. Então, canhão nosso. Cara, eu nunca vi uma invasão tão insana. Um roubando o canhão do outro. Um atrapalhando o outro. Mais uma hora. Essa base vai ser invadida. E tomara que seja agora. Vocês viram lá que já foi passado muita camada. E tá passando mais ainda. E observação. Agora que o canhão tá comigo. Tá passando certinho. Olha aqui a diferença de um canhão retinho. E quando eles estavam usando o meu canhão. Tudo falhado. Explode pro lado. Explode pra baixo. Isso aqui é uma porcaria. Parece um buraco de minhoca. Agora aqui. Onde eu tô regulando o delay. Cara, que bonito. Fica retinho. Aqui não basta simplesmente invadir a base. Tem que fazer uma obra de arte nas camadas. Entendeu? Acho que entrou, galera. Eu tô vendo um negócio aqui na frente. Tem o Bzid aqui. Será que foi? Nossa, todo mundo tá ganhando pérola ali. Não. Tão ficando preso. Tão soltando foguete. Acho que um presidente foi eleito. Nem sei quem foi, né. Ficar aqui em vida do Factors não é fácil. E agora não tem nem como cortar. Ai, que bagulho insano. Tá, como que a gente invadir a base? O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Isso deve ser o chão da base, né. Porque eu fiz o canhão bem embaixo. Será que vai entrar, mano? Nossa, se não entrar eu vou ficar pistola. Na moral, eu tenho bola de fogo. Se pá, eu crepo pra cima. Ai, que agonia. Não sei o que eu faço agora. Justamente agora. E chegou nossos inimigos aqui. PVPzão agora vai começar... Ah, não. Mentira que a Cap bugou. Não, velho. Não é possível. Não é possível. Tava com vários set. Justamente porque ia entrar e a Cap me buga. Mas agora não tem nem tempo pra chorar, mano. Vamos voltar lá rapidão. Porque a qualquer momento vai entrar na base do QGG. Invadiram. Invadiram, cara. Eu saí da Calvi em fazer um negócio aqui ao vivo e deu ruim, galera. Deu muito ruim. Vou chegar atrasado. Mas a facção tá lá na frente, tá? Sério, o Peladinho me irritou. Não vou nem conseguir usar Pérola. Ai, que raiva, mano. Deu tudo errado. Tava indo tão bem até agora. E tem Peladinho chato me irritando atrás. O cara não vai conseguir aceitar meu TP. Ah, não vou conseguir usar Pérola. Vou ter que usar o Lançador aqui pra sair do buraco. Vai, corre que a base foi invadida. Ainda deve dar pra lucrar alguma coisa. Corre. Sai, Karen. Não vem me focar de novo. Ah, mano. Eu tô ficando sem Lançador. Só tem mais esse. Vamos creepar esse baú. E torcer muito pra ter um Lançador aqui dentro. Porque eu morri ali e cagou tudo. Vai, explodiu. Dropou. Peguei Creeper. Creeper e Cap. Agora acabou o Lançador. Agora eu preciso achar algum baú embaixo pra mim poder creepar. Podia tacar uma bola de fogo em algum baú. Esse daqui. Será que vale a pena? Ah, mano. Eu vou tacar. Dane-se. Tomara que tenha alguma coisa de boa. Opa, dropou. Dropou. Pega, 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 pega. Catei tudo. Peguei o quê? Lançador, cara. Peguei, Lançador. Vai, vamos pro próximo baú. Aqui, cair em cima. Só esperar sair de combate. Eu não quero gastar bola de fogo agora. Eu vou pegar o Creeper, que é bem mais barato. Aqui, Creeperzão safe, que eu já tinha lucrado antes. Creepei. Já explodi dois baú. Esse é o meu terceiro. O que que tem ali? Eu vi Creeper. Tinha mais alguma coisa. Pera aí, vamos subir. Vamos catar esses itens. Catei o quê? Creeper. Nossa, eu tô cheio dos itens. Tá, que aqui depois a gente analisa. Poder, mais Creeper. Tá, vamos pro próximo. Lá, tô vindo outro baú lá. Será que eu acerto a pérola? Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Agua mineral. Agua mineral. Agua mineral. Quase acertei. Vamos completar aqui no lançadorzinho mesmo. Mas tem que economizar agora. Só não pode perder tempo. Aí explodiu. Caiu na lava que o carinha dropou na minha frente. O que que eu peguei? Nossa, eu peguei mais cap arco. Mais Creeper. Mais coisa aqui. Tão me irritando. Ignora, cara. Por enquanto, objetivo. Agora eu lucrar armadura. Tá longe de ser objetivo. Aqui. Vai Creeperzinho. Não se mata. Fica aí. Explodiu. Alguém catou os itens. Caiu na lava ou não. Peguei enemy tag. Vamos achar mais baú. Vamos achar mais baú. Tem um baú aqui. Tô fora de combate. Não vou nem usar o lançador. Chegou o carinha aqui mais fã da facção. Então eu vou Creepar. Tá tranquilo. Creepei. Creeper na pontinha. Não cai Creeper. Não cai. Explodiu. Não deu. Não pegou baú mais danada. Lucrei bastante Creeper. Meti outro. Finge que nada aconteceu. Vai. Próximo Creeper. Explodiu. Peguei o que? Nossa. Eu peguei mais lançador. Aí sim. Agora a beleza tá feita. Cachorro latindo. Normalmente eu cortaria isso, né? Mas agora no momento desses, cara. Não tem como. Não tem edição que faz milagre. Insanidade pura. Tá. Onde mais que tem baú? Ali já foi. Lá em cima tem baú. Olha lá. Tô vendo um. É pra lá que eu vou. Cara, que emoção. Tantas horas esperando por isso. E deu ruim ali, mas no final de contas deu bom. Perdi a armadura, mas tô lucrando muito. Aqui tem facção só. Então tá beleza. Vou creepar aqui pra você, ó. Creeper ali dentro. Acende o Creeper. Acende. Vai. Explode. Explodiu. Nossa, cara. Eu peguei mais booster. Mais poder. Mais um Elmo P5. E tão me batendo. Sai fora. Não vai me matar de novo, não. Tô vendo outro baú ali na frente. Vamos pegar os baú, cara. É o objetivo aqui. Tô aqui. Crepei. Acende. Acende na frestinha. Explodiu. Ah não, cara. Chegou o cara aqui pra roubar meus itens. Ou será que foi a facção que pegou? Não sei. Depois a gente descobre. Aqui em cima acabou os baús. Tá. Tem que procurar mais baú aqui por baixo agora. Aqui. Achei mais um. Vai. Explode. Explodiu. Explodiu. Dropou mais uma porrada de coisa. Nossa, vai ter entretenimento, galera. Vai ter entretenimento da base perdida. Depois organiza. Não tô nem aí. Olha o tanto do lançador que eu tô pegando. Que beleza. Tenho mais um creeper ainda. Só falta achar mais um baú pra mim creepar. Esse aqui já foi. Ali tem um baú. É pra cá que eu vou. Tô aqui em cima. Opa, tô vendo o Edu ali na frente. Ah, já derrubaram ele. Tá. Vamos creepar esse baúzinho aqui. Safe. Meu último creeper normal explodiu. Dropou coisa ali. Aí, peguei mais poder, mais lançador, mais caixa. Tô cheio das caixas. Não tem mais onde tacar item. Vamos trocando aqui. O que será que é melhor? Acho que era isso. Olha lá. Tem mais um baú lá. Eles tão brigando por aquele baú. E tem outro lá. Eu vou naquele que tá de boa. Agora tem que acertar a pérola, né? Senão eu não me chamo Nerdstone. É... Eu cliquei no lançador. Eu juro. Mas apareceu aqui. Dois segundos pra usar o lançador. Eu esqueci de um detalhe. Que quando você usa uma pérola, o tempo da pérola interfere no tempo do lançador. E acabou dando ruim. Mas tá de boa. Porque eu tinha guardado o lucro. Não tinha Creeper no inventário. Então eu só perdi a armadura de novo. Vamos lá. Vamos lá. Pegar mais uns lançador aqui, né? Que eu tinha lucrado. E bora, galera. Bora eu lucrar. Já vai deixando o like aí, na moral. Porque eu nunca vi uma invasão tão insana. Olha lá. Explodiram. O carinha caiu. Será que ficou item aqui em cima? Não. Não tem nada. Onde mais que tem baú? Cadê aquele baú que eu ia explodir? Que eu acabei morrendo. Tá lá ele. Ninguém explodiu ele ainda. Agora o desafio vai ser acertar uma pérola. Acho melhor a gente ir no lançador. Tô aqui em cima. Só tem Super Creeper. Então vai você mesmo. Vai, filhão. Explode. Eu não tenho nem isqueiro. Explodiu. Dropou muita coisa. Ah, não. Não, 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 não. Eu não admito uma coisa dessas. E tem carinha na minha home do canhão. Ai, que raiva. Tinha a carinha da facção próximo ali. Tomara que eles pegaram. Eu não sei se tá dando lucro ou prejuízo. Agora deu ruim, cara. Caiu os itens ali. Perdi mais a armadura. É emoção, cara. Ao vivo tudo acontece. Deixa eu ver se tinha armadura rápido, né? Antes que aconteça de um peladinho chegar e me dropar. Enquanto tiver baú aqui dentro, eu vou voltar. Ah lá, tô vendo um baú ainda. Esse aqui é meu. E agora eu vou pegar ele sem morrer. Vai Creeper aí. Tem Creeper? Surpreta, m****r. Falei que eu não ia morrer? Hoje não. Tá briga de youtuber aqui em cima pra ver quem pega esse baú. Derrube esse cara. Acho que esse é o último baú, por isso que tá tão disputado. Todo mundo usando o lançador pra ver quem pega ele. Engraçado que os meus lançadores acabam, mas os dos outros parece que não tem fim. E tem carinha que fica achando que eu quero PVP, mas eu não quero PVP. Eu quero pegar aquele baú. Ou melhor, deixa ele escripar, eu vou ficar aqui embaixo. Só roubar o item. Se esse cara fica se enrolando, não cripa o bagulho, vai logo. Tô ficando sem armadura já. Vai, vai lá pra baixo. Isso tá me enchendo o saco. Vou matar esse Spigman pra recuperar algumas cap. Não sei se vocês sabem, mas Spigman, dentro da base perdida, dropa capiroto. Os caras lá em cima não vão cripar esse baú. Tão só se enrolando, mano. Vê se pode. Sai daqui, se não for cripar, vaza. Deixa que eu dou um jeito. Olha lá, o carinha parece um pássaro. Mano, que dia. Acho que agora, primeiro momento que eu tô tendo um minuto pra respirar. Até chegar na base, né? O buraco aqui é gigante. Ou talvez não, já tem PVP aqui na frente. Vamos esquivar desses caras. Tô evitando gastar o lançador. Por favor, não me irritem. Beleza, tô aqui. Onde que eu vim? Nossa, acertei a pérola. Agora que eu não quis acertar, acertei. E aí, Edu? Beleza? Sai daqui. Caiu. Eu acho que ele não tem creeper. Ele tá esperando alguém da facção dele dar TPA pra creepar. O cara não pode ter tudo, né? Tem lançador, mas não tem creeper. Só que a facção dele, em vez de creepar, tá mais preocupada em tentar me matar. Mas eu já venho aqui, tiro o Edu daqui de cima e eu venho pra cá. E ele volta no lançador, né? Padrão. Eu tiro ele de novo. Ele cai. Usou o lançador. Usei o lançador. Ah, bosta. Meu lançador bugou. Agora corre. Só tem um lançador pra fugir. Minha armadura toda quebrada. Tem carinha atrás de mim. Vamos tomar aqui aquele speedzão. O que? Tem mais um baú aqui em cima. Os caras da minha facção que estão ali. Eu vou dar TPA neles. Pera aí. Três segundos. Dois. Um. O cara tá de mim. Vaza aí. Dá nem tempo de reparar a armadura nesses momentos. Vai lá. Aceita. Vai, filhão. Vou creepar aquilo lá. Era o Gabriel que tava ali em cima, não era? Por que ele não aceita? Aí, ele aceitou. Pera aí. Ah, não. Eu já chego me derrubando. Eu tô com um problema ali que eu não posso reparar a minha bota. E tão me focando de novo. Sai de mim. Cara, é chato, velho. Por que vocês não vão tentar lucrar? Vocês querem lucrar minhas armaduras, né? Só pode. Eu tenho um lançador. E é você. Vai. Acertei. Tô aqui em cima. Não tem um inimigo aqui. Se esconde, se esconde, se esconde. Cinco segundos. Olha o... Ah, mano. Você veio atrás. Esses caras não tem o que fazer da vida, não. Sai daqui. Sai, 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 sai. Sai. Olha o carinha irritando com a cap. Caiu no buraco. Morreu de queda. Tomara. Carinha chato. Ah, nem sei. O importante é que eu vou fugir daqui. Bom, aproveitando esse um minuto que a gente tem aqui pra respirar, queria falar que o vídeo de hoje tá sendo bem diferenciado. Tô fazendo um negócio aqui insano. Comenta aí se vocês gostaram desse estilo de vídeo. Ou prefere quando eu faço narrado. Ou se for melhor um pouco de cada, né? Pra não ficar chato. Deixa a opinião de vocês aí. Porque tem o Eater. Cara, eu vou matar esse bicho. Porque ele dropa o poder máximo. Sai que é meu. Sai que é meu, Eater. Matei? Não. Quem que foi? Ah, foi você que matou. Mate esse cara. Mate esse cara. Ele matou o Eater ou matou ele? Ah, ele tem lançador. Eu não tenho lançador pra perseguir ele. Tá bom, né? Lucrou o poder máximo. Mas olha aí. Um, dois, três, quatro. Só de poder máximo, eu lucrei quatro. Tem dois no baú e dois no e-chest. Isso se eu não pegar mais nenhum ainda. Porque eu tô vendo o baú ali. E não tem ninguém nele. Só que eu não tenho lançador. Então agora é uma tarefa difícil. Tem que ser rápido. Antes que alguém perceba. Vai, explode. Explode, creeper. Tô seisqueiro. Explode. Explode aí, boa. Ficou brabo. Explodiu. Dropou coisa. Dropou coisa. Beacon. O beacon. Peguei o beacon. Não pegou. Furtaram o meu beacon. Não era a caixa de beacon. Era a beacon, cara. Eu tenho quase certeza que era a beacon. Fui eu que explodi. Mas o creeper me jogou pra cima e os caras furtou. Esses caras também só ficam me perseguindo. Não tem mais o que fazer. Se eu tivesse com a armadura decente, eu dava uma surra neles. Mas agora, só me resta fugir. Acabou os baú lá. Explodi o último. Lucrei bastante. Então, tchau pra vocês. Não quero morrer de novo. Só não sei se eu vou conseguir escapar sem lançador, né? Ali tá fechado. Provavelmente o claim do canhão deve ter saído. Então, eu tô lasgado. Ah, não. Tem um botão ali. Não deu pra pôr bloco. Olha que miserável. Bom, galera. Acho que deu, né? Vou parando por aqui antes que alguém infarte do coração. Muita emoção. Não, nada a ver, irmão. Perdi bastante armadura, mas olha o lucro. Olha, olha aqui. Se liga. Caixa e mais caixa. E name tag. Poder máximo. E mais poder máximo. E booster. E teve afiação 6. Aqui é só o baú. O baú não me interessa. Mais caixa. Mais caixa. Meu, eu vou deixar esse entretenimento pro próximo vídeo. Acabou que teve muito imprevisto. Então, próximo vídeo. Eu explico pra vocês porque a gente trocou de base. Por hoje já deu. Vou finalizando o vídeo agora. Se você gostou, deixa o seu like. E muito obrigado por assistir até o final. E valeu, falou nóis. Tchau! Tchau! Tchau!